Música Dança, dança, lena e a Arine, dança, lena e a Erundare, erundare Emibara, okamara Okunhekundu, kamara Erundare, erundare Erundare, erundare Erundare, erundare Erundare, erundare Vai dançar, danzinha, zinha, vem sambar Jongo cheguete, baião de bom Corpo passa, pé rojão Dança pra chover trovão Erundare, erundare, erundare Roda-me, erundare Ate-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te o Erundare, erundare Ave, erundare Jogo aduquete O pandeiro já tocou Sabumbeiro sabumbou Ferro já berrou e agotou Bailador tem que bailar Brasileiro vai dançar Na pancada do gaza e ovo O pandeiro já tocou Salpombeiro salgutou Ferro já berrou e agotou Bailador tem que bailar Brasileiro vai dançar Na pancada do gaza e ovo Na pancada do gaza e ovo Na pancada do gaza e ovo Na pancada do gaza e ovo